Música Rolou ontem na Califórnia o Abu Dhabi Combat Club, o popular ADCC, o maior torneio de luta agarrada, né, de submission do planeta E o que vimos foram muitos rostos familiares, por exemplo, Augusto Tanquinho, campeão até 66kg, já lutou no UFC Até 77kg, Wagner Rocha, medalha de prata, também é ex-lutador do UFC O medalha de bronze dessa mesma categoria, Gary Tonon, é invicto no MMA e tem contrato com o One Championship André Galvão, vencedor da Superluta, esse ano teve carreira curta no MMA, tava 5-2 e foi nocauteado por Tyron Woodley em 2010 quando desistiu O peso médio Antônio Braganeto, se eu não me engano, ainda tem contrato vigente com o UFC Tem Vinícius Magalhães, o Peazão e Stuffy, né, o reality show The Ultimate Fighter foi finalista E acabou nocauteado por Ryan Bader, que hoje é campeão de duas categorias no Bellator O Vini tem contrato com a PFL e também a Gavi Garcia, tetracampeã da categoria mais de 66kg, feminina E tem contrato com o evento japonês Rising Mas nesse vídeo aqui eu me proponho olhar pra base, fazer uma pequena pescaria, um trabalho de olheiro Afinal, muitos campeões do ADCC na sequência vingaram e se tornaram grandes campeões do MMA E nessa edição 2019 do ADCC, dois jovens fenômenos com menos de 25 anos saltam muito aos olhos Falo primeiro do brasileiro Kainan Duarte, de apenas 21 aninhos Ele foi campeão da categoria mais pesada do ADCC, a mais 99kg E ele é o atual campeão peso pesado mundial de Jiu Jitsu na faixa preta Até hoje, na história do ADCC, só um homem foi campeão da categoria acima de 99kg com 21 anos Foi Rico Rodrigues, que depois seria campeão peso pesado do UFC E tem também o americano Gordon Ryan, campeão do seu peso, categoria abaixo de 99kg e absoluto com apenas 24 anos Na história do ADCC, só dois homens com 24 anos ou menos conquistaram peso absoluto no mesmo ano E eu falo de Ricardo Arona e Roger Grace O primeiro, na sua época, foi um dos melhores meio pesados do MMA Chegou a ser finalista de GP do Pride E o segundo, por mais que não tenha priorizado o MMA na maior parte da sua carreira Se aposentou como campeão de um evento grande, o One Championship E sem querer desmerecer os lendários Rico Rodrigues, campeão em 98, Ricardo Arona campeão em 2001 E Roger Grace em 2005 É inquestionável que o nível de concorrência de competição hoje é maior do que era nessas épocas Pelo simples fato de que em 2019 tem muito mais gente praticando, treinando Jiu Jitsu e Submission O americano Gordon Ryan, inclusive, já tinha sido campeão do seu peso, na época era abaixo de 88kg E foi vice do absoluto do ADCC em 2017, quando tinha apenas 22 anos E em 2018 ele também foi campeão peso e absoluto do Pan e do Mundial de Jiu Jitsu sem Kimono na faixa preta Ryan tem uma daquelas personalidades bem controversas Mas é complicado argumentar que não se trata de um grande prodígio, um grande fora de série Que representa a academia do Renzo Grace em Nova York Um dos principais pupilos do John Donahue Que a gente já viu várias vezes no MMA No córner do George St. Pierre, entre outros figurões Em algumas ocasiões, inclusive, o próprio Ryan já anunciou que o Jiu Jitsu, o Submission É um meio para o fim O produto final, o grande sonho, é ser o melhor do mundo no MMA E um dos seus primeiros mentores e professores, o Gary Tonon, que curiosamente foi finalizado pelo próprio Gordon Ryan Ontem, nas quartas de finais do absoluto do ADCC Disse que o plano era ele migrar em 2020 já, caso ele fosse campeão absoluto do ADCC E foi Ele, inclusive, já treina wrestling extensivamente para os torneios de luta agarrada de Submission E trocação um pouco de leve, na própria academia do Renzo Fez parte, inclusive, de alguns campes de MMA nos últimos anos Como o último do Luke Rockhold Ele tem 1,88m de altura Pesa por volta de 96, 97kg em off E no MMA, deve ser meio pesado, né? 93kg, mas mais provável que seja peso médio 84kg Opa! Pera aí! Se é pra falar de Jiu Jitsu e Submission, mano, eu vou dar aqui minha opinião Pra quem não me conhece, eu sou o HG do canal Jiu Life E mano, quando se fala de Gordon Ryan no MMA, segura que pode ser um nome fortíssimo aí, hein? Um cara falador, é um cara que gosta de provocar, bem polêmico Seria aí um Conor McGregor 2.0, né? E se ele dominar a parte da trocação, igual ele dominou dessa forma absurda A parte do chão, a parte de luta agarrada Segura, hein, cara? Porque vamos ter um monstro difícil de segurar, hein? Será que teremos um novo Demi Amaya versão americana chegando aí, hein? Hã? Já pensou? Não duvido não, hein? Um cara falador, polêmico, que luta muito Esse vai vender, hein, cara? Vamos ver o que nos espera, né? Como vocês ouviram aí, então, o cara para o UFC é o pacote completo, né? Se já vem acoplado com o acessório Trash Talk De repente seria o caso de fazerem com o Gordon Ryan já aquele contrato de desenvolvimento Que fizeram com o raster olímpico Bilial Makov, que ainda não migrou pro MMA E com a própria Mackenzie Derney, né? Que já está debaixo do guarda-chuva do UFC Para não correr o risco de chegar a uma proposta grande do Bellator e perderem esse talento Já em relação ao Kainan, a situação é muito mais embrionária Ele acabou de completar o seu primeiro ano como faixa preta E como já está no topo do esporte, o mercado pro jiu-jitsu cresceu demais nos últimos anos Pode ser que ele não tenha aquela motivação que os grandes do passado tinham em migrar pro MMA Que eles eram quase que obrigados a atravessar a ponte pra ganhar uma grana Eu acompanho ele desde a faixa roxa e toda a vida foi assim Joga pra frente, muito forte, muda muito bem a parte de pano e a parte sem pano Agora falando sobre a migração para o MMA Eu acho que o jiu-jitsu tem evoluído muito nessa parte de pagar bem para os atletas Alguns eventos aí estão pagando bastante grana pra eles Mas não é só a questão de grana Eu acho que é mais por um desafio mesmo Todo mundo sabe que o começo ali no MMA é bastante complicado Você tem que fazer seu nome E depois que você tiver um nome consolidado que você vai começar a faturar, né cara? Mas a minha opinião é que o jiu-jitsu está sim evoluindo, está pagando bem a galera E eu acho que quando o atleta de jiu-jitsu sai do jiu-jitsu pro MMA Não é só por causa da grana Mais porque os caras gostam de desafio mesmo, né? O Kainan então impressiona demais Como um moleque tão jovem, é tão frio, calmo, calculista, técnico Com muito gás, muita pressão, muito forte Olhando pra ele lutar é realmente algo diferenciado Mas é óbvio que não há nenhuma garantia Essa conversão está muito longe de ser ciência exata Tem grandes grapplers que vão pro MMA, tomam o primeiro golpe na cara E não conseguem assimilar bem Tem outros grandes strikers que começam a fazer isometria luta agarrada E morrem no gás Tem muitas variáveis, inclusive psicológicas Que podem fazer funcionar ou não Não é simples você estar no topo do mundo Num esporte, migrar pra outro Em que você vai ser um faixa branca ou um faixa azul Mas esses dois caras, jovens desse jeito Tem margem pra crescer até na luta agarrada Se eles se tornarem strikers pelo menos medianos Ou agarrarem o MMA ou outra modalidade Como eles agarraram com essa força de vontade Meus amigos, vai ficar muito complicado E muito salgado pra muita gente E é claro que nomes como Marcos Buchecha Que é o faixa preta com o maior número de medalhas Em mundiais de jiu-jitsu de todos os tempos Que curiosamente perdeu pros dois Pro Kylan Duarte e pro Gordon Ryan ontem no ADCC E tem apenas 29 anos O Felipe Preguiça com 27 anos O Mohamed Ali que tem 25 Entre muitos outros seriam grandes adições ao MMA Mas eu não foquei neles não só porque eles são um pouco mais velhos Mas porque eu não ouvi ultimamente algum plano concreto de migração Então eu foquei num cara que eu tenho certeza que vai migrar Em outro que é muito jovem e tem todo o espaço do mundo pra fazer essa conversão Mas como sempre pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam sobre o ADCC 2019 Que é um evento que sempre traz grandes talentos para o MMA E essas duas feras Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Agradeço muito ao Hugo Dias do canal Jiu Life Pela participação Quem não conhece o canal dele, focado no jiu-jitsu Eu vou deixar o link, é o primeiro aqui na descrição Muito obrigado a todos pela audiência de sempre Um grande abraço e até a próxima E até a próxima